Eu também choraria se estivesse me segurando, um cara feio e grande igual a mim, né? Ela vê você como você é, Sam. Ah, ela está vendo você também, Al. Mas é claro, todos os bebês e animais podem me ver. E também as loiras com QI baixo podem ver a mim. Ou não na frente da... Tá bem, foi só uma brincadeira. Dá uma olhada só pra mim. Eu tenho um dente de ouro, ó.